Então a pessoa pede os fios que nós chamamos de telógenos, que são os fios mais maduros do couro cabeludo. E eles caem em grande quantidade em um período assim, usualmente de um até quatro meses. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre saúde capilar. A entrevistada foi a médica dermatologista e representante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Luciana Esmanhoto. Ela explicou as causas mais comuns da queda de cabelo, como a calvície e o efluvio telógeno, que é a queda repentina, a bruta e temporária. Geralmente causada por mudanças hormonais, dietas restritivas, estresse e outros. A médica deu exemplos de como a alimentação pode influenciar na saúde capilar e alertou que a queda pode indicar algum déficit nutricional ou até alguma doença. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. A gente tem aquele apego com o cabelo, né, doutora Luciana? O cabelo, como dizem, é a moldura do rosto, né? É parte do que faz a gente se sentir bem com a gente, né? Exatamente. Os problemas de cabelo, o maior impacto deles é na autoestima do paciente. Você ficar sem cabelo, principalmente se a gente pensar nas mulheres, é altamente impactante, né? É muito difícil da mulher se enxergar sem os cabelos. Verdade. Bom, como você já começou falando dessa questão, né, da falta do cabelo, a gente pode chamar isso de calvície, de alopécia. São coisas diferentes, doutora Luciana? Então, a palavra alopécia significa a queda do cabelo e a calvície é uma palavra que nós usamos mais para nos reportar, para falar daquela queda de cabelo genética, que é muito comum, que a gente vê nas mulheres, mas é um pouco mais comum nos homens. A palavra alopécia, ela engloba a calvície, mas também uma série de outras situações que vão culminar aí com a queda dos cabelos. Olha, eu não sabia, doutora Luciana. Então, a calvície é uma palavra mais abrangente, alopécia, do que calvície. Entendi. E no caso da alopécia, então, que é mais abrangente, doutora Luciana, além da questão genética, né, além da calvície, o que que pode levar a essa queda de cabelo? Quais fatores, assim, que podem levar a uma queda de cabelo, tanto em homens quanto em mulheres? É, eu acho que a queda mais comum é a calvície mesmo. Mas nós temos uma segunda doença que é muito comum e eu diria para você, Helena, que é a mais assustadora, que é uma queda bem aguda em que a pessoa perde uma grande quantidade de fios num período curto de tempo. E o nome dessa queda é efluvio telógeno. Então, a pessoa, ela perde os fios que nós chamamos de telógenos, que são os fios mais maduros do couro cabeludo. E eles caem em grande quantidade num período, assim, usualmente de um até quatro meses. Então, é assustador, porque você percebe nitidamente que diminuiu drasticamente a quantidade de fios no couro cabeludo. Nossa, como... Desculpa, doutora, eu perdi o nome. Qual é o nome mesmo? É, o nome é efluvio telógeno. Efluvio telógeno. Isso. Essa queda de cabelo foi a queda de cabelo que a gente observou muito depois da Covid. Então, muitas pessoas perderam cabelo, uma quantidade grande de cabelo com a Covid. E é também a perda de cabelo depois da gestação. Que as pessoas falam, ah, lá pelo terceiro mês, depois que o bebê nasce, a mãe perde cabelo. Então, essas são as duas situações, assim, do momento, né, dos tempos atuais, que a gente vê uma perda grande de cabelo. Não. Ela pode ter várias outras causas. Uma das causas bem comuns desse efluvio são os regimes para emagrecimento. Então, às vezes, as pessoas emagretem bastante em períodos curtos de tempo. Por exemplo, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que é aquela para reduzir o tamanho do estômago. Pessoas que têm alguma doença também, que façam uma desnutrição mais aguda. Também pode passar por esse período. E uma coisa bem comum é a suspensão dos anticoncepcionais. Às vezes, as mulheres vêm usando anticoncepcionais e elas sustendem e elas fazem uma fase dessa desfolitológica. Então, as causas são várias, né, mas eu diria para você que eu acho que é o mais assustador, assim. Eu já passei por isso, doutora, porque você colocou já, depois da gravidez, depois que eu tive minha filha. Isso. Nossa, quando a minha filha tinha ali uns três meses, exatamente como você colocou, doutora Luciana, minhas entradas vinham até a metade da cabeça, não é uma coisa de louco. Tanto que eu cortei o cabelo bem curtinho, os cabelos caíam, assim, onde eu olhava pela casa tinha cabelo, era cabelo enrolado na criança, sabe? E eu cortei e hoje minha filha já está com uns, vai fazer nove anos, eu sinto que já voltou ao normal. É isso mesmo, né? Então, esse efluvio telógeno é por um período determinado de tempo, é isso? Isso, e o bom do efluvio é que o efluvio por si só, ele assusta, porém, os cabelos voltam, né? As raízes, elas não morrem com esse fenômeno. Só acontece de você perder muitos cabelos ao mesmo tempo, mas depois, se você não tiver mais nenhum outro problema de couro cabeludo, os cabelos voltarão a crescer normalmente. Entendi. No caso da gravidez e até da interrupção do anticoncepcional, é uma questão hormonal, então, que afeta essa queda? Sim. Os hormônios, eles afetam o ciclo de crescimento dos cabelos. Então, quando você tem uma modificação hormonal, que é o caso do que acontece quando você estava com os hormônios da gestação, aí esses hormônios são interrompidos para o nascimento do bebê. Aí você começa a ter os hormônios relacionados à lactação, né? A produção do leite, amamentação. Então, essa mudança do padrão hormonal é que desencadeia a queda. E a mesma coisa acontece quando você está usando a pílula anticoncepcional. Que quando você está usando a pílula anticoncepcional, você está bloqueando os seus ovários. E a partir do momento que você tira aquele hormônio da pílula, vamos dizer assim, que os ovários, eles têm que pegar no tranco, né? Eles têm que voltar a funcionar. De verdade. Então, tem uma mudança do padrão hormonal também. Então, isso faz, sim, com que a gente troque cabelo. Isso acontece na menopausa também, doutora? Na menopausa, como a mudança não é súbita, você vai deixando de produzir os hormônios aos poucos, é difícil que a gente observe na menopausa, né? O grande gatilho é a mudança súbita nisso. Entendi. Mas, na menopausa, uma coisa que pode, assim, assimilidade mesmo, não só a menopausa, porque isso também acontece com os homens, os cabelos, eles mudam, sim. A gente tem uma tendência de afinamento dos cabelos. Até causa uma falsa impressão de que você perdeu o cabelo. Normalmente, não perdeu em número, mas perdeu na qualidade do fio. O fio, ele fica mais fino e ele cresce mais lentamente com a idade. Olha, que coisa interessante. E você falou também que uma das causas, né, do efluvio telógeno, né, essa queda abrupta de cabelos, são os regimes, assim, dietas muito restritivas, né, doutora Luciana? Então, eu queria entender, assim, o que o cabelo precisa pra ele estar saudável? De que forma a nossa alimentação interfere nos nossos cabelos, na saúde dos cabelos? É, os cabelos, eles são formados por uma proteína que é a queratina. Então, o principal nutriente pra gente ter uma boa saúde capilar é proteína. Então, se você tiver uma alimentação rica em proteínas, sejam proteínas vegetais ou proteína animal mesmo, né, derivada das carnes ou dos ovos, isso já te garante um cabelo com uma qualidade melhor. E a gente sabe que nutricionalmente tem alguns nutrientes em especial que eles também participam ou da formação do cabelo ou da ancoragem, que a gente chama, ou seja, do cabelo ficar preso no couro cabeludo. E os dois nutrientes que nós nos preocupamos mais com relação a isso são o ferro e a vitamina D. Esses dois nutrientes, eles têm uma participação bem importante no cabelo. Tanto que as pessoas que elas têm anemia ou as mulheres que começam a ter muito sangramento menstrual, elas perdem muito cabelo. Ou seja, a queda de cabelo abrupta também pode indicar algum problema de saúde, né, doutora? Sim, pode sim. Problemas de tireoide também podem, são comumente, se manifestam com perda dos cabelos. Porque para o corpo, os cabelos são um detalhe, né? Os cabelos, eles não são essenciais da nossa sobrevivência. Então, sempre que a gente estiver em alguma situação de uma alta demanda do corpo, por exemplo, você está com uma pneumonia, você está passando por um regime muito rigoroso, você ficou perdido no mar. Então, situações em que o corpo interpreta que você está passando por um desgaste maior, o corpo, ele vai direcionar os nutrientes para as funções mais importantes, para o seu coração continuar a bater, você respirar, você pensar. E o cabelo é visto como supérfluo. Então, se sobrar, o cabelo ganha alguma coisa. Entendi. Se não sobrar, o que vai acontecer? A gente vai interromper o ciclo de crescimento dos cabelos, em função dessa situação, e na sequência, a resposta que nós temos é perder os cabelos. Então, sempre que você interromper o ciclo de crescimento, os cabelos vão cair na sequência. Olha, que interessante, doutora. E o couro cabeludo, assim, quem tem, às vezes, o cabelo mais oleoso, e eu conheço pessoas, assim, que lavam, às vezes, lavam um dia e não lavam dois, ou lavam um dia sim, um dia não. Isso também pode favorecer a queda do cabelo? Quer dizer, esse couro cabeludo não está totalmente limpo? Então, tem muita lenda, né, chamada higiene de couro cabeludo. Uma dessas lendas é a de que lavar muito a cabeça faz com que o cabelo caia, ou que os cabelos ficam oleosos porque a pessoa lava demais. É o inverso disso. Sempre que os cabelos tiveram algum sinal de oleosidade, a gente deve lavar. Se eles ficarem oleosos de um dia para o outro, a gente vai precisar lavá-los diariamente sim. Porque se você não remover tanto essa gordura que fica ali, quanto as células mortas que a gente troca diariamente ali no couro cabeludo, a gente vai atrapalhar o crescimento. É verdade. Então, a gente deve lavar sim. Não há nenhum mal em lavar os cabelos diariamente. Não é verdade que as raízes não chegam a secar e que daí vai apodrecer a raiz do cabelo que você vai perder cabelo. Não. A região das raízes dos cabelos, ela nunca vai ser molhada pelo nosso lavar. A gente só vai lavar ali da superfície do couro cabeludo para fora, somente os fios, mas não as raízes dos fios. Então, não tem perigo nenhum de lavar diariamente. É porque às vezes no banho a gente percebe mais a queda do cabelo, que é a queda natural, né, doutora? Exatamente. O momento em que o fio que estava para se desprender se solta mesmo é no lavar ou, mais do que no lavar, no pentear depois. Quando se penteia, desembaraça os cabelos depois, é o momento em que eles se desprendem mesmo. Então, a pessoa acaba sortiando, né, a queda com o ato de lavar. Mas isso é só o momento que fica mais fácil da gente perceber. Perfeito. Tem uma ouvinte nossa, doutora, que ela perguntou aqui sobre a caspa, né? Ela falou, pergunta por favor para a doutora, como acabar com a caspa? Porque eu tenho muita caspa. E aí eu queria primeiro te perguntar o que é a caspa, doutora? A caspa, ela é um quadro em que o couro cabeludo, ele tem uma leve inflamação e, por causa dessa inflamação, ele fica trocando a pele mais rapidamente. Então, se o normal era você perder, vamos supor, 10 camadas de pele do couro cabeludo por dia, e isso até a gente não percebe no nosso dia a dia, a gente não nota essa perda de células, mas ela acontece. Você, quando você tem a dermatite seborreica, que é o nome científico da caspa, você troca um número muito maior. Você troca mil camadas, por exemplo. Então, por isso, essas células que você está trocando muito rapidamente, elas vão formando aquelas escamas da caspa. E junto com isso vai ter o quadro da coceira, vai ter alguma vermelhidão. Então, a gente precisa tratar esse couro cabeludo. Os casos mais simples, você consegue resolver com os xampus que você compra nas farmácias, até nos supermercados, eu diria. Mas, se isso não for controlado com esses xampus, você tem que passar por uma consulta médica, porque você vai precisar de medicamentos mesmo para controle disso. E também verificar se não tem nenhuma infecção associada. Porque pode, sim, acontecer de você ter infecções por fungos, você pode ter, eventualmente, alguma infecção bacteriana junto dessa descamação da dermatite seborreica. E a dermatite seborreica, ela não é uma doença curável. A gente cura um episódio da doença, a gente trata aquele episódio. Mas muitas pessoas são predispostas e elas desenvolvem novamente ao longo do tempo. Então, não existe uma coisa definitiva, que acredito que seja o que ela gostaria. Que a gente tratasse e desaparecesse da vida dela. Mas não. Tem pessoas que são predispostas mesmo e elas fazem surtos. Mas, com algumas orientações, tipos de xampus, até produtos, a gente consegue ensinar bem o paciente a enxergar os sinais de quando isso está começando e já usar as nossas estratégias de tratamento para evitar que isso fique se repetindo ou que isso fique grave, intenso, que atrapalhe a vida dele. A gente consegue, sim, sabe? Ter um controle adequado. Controlar. Controlar, né, doutora? Tem uma outra doença também, que ela se parece com a dermatite seborreica, mas ela não é, que é a psoríase do couro cabeludo. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que elas têm caspa. E, na verdade, não é caspa. É a psoríase do couro cabeludo. E aí, o tratamento muda bastante. É uma outra forma de tratar. Então, a enxampu para caspa não vai resolver mesmo. E é parecido mesmo, doutora? Ou tem alguma forma, assim, de quem está ouvindo diferenciar a psoríase da caspa? É... Porque a caspa é aquele... Fica parecendo uma neve, né? Fica aquele... Um pozinho branco, assim, que vai caindo na roupa, né? Só que, em algumas situações, pode não ser esse pozinho tão delicado, sabe? Pode ser umas escamas mais grossas. É uma coisa um pouco mais visível, assim. Entendi. A psoríase, de maneira geral, ela vai formar um círculo, as escamas, elas são brancas bem grossas, bem grudadas no couro cabeludo. Então, é mais intenso. É uma coisa que chama muito mais atenção do que a dermatite, que é borrícula comum, assim. Na psoríase, são escamas brancas, então? Também brancas? Na caspa, também são. Na caspa, também são. Só que, na caspa, você pode ter aquele quadro bem levinho, né? Tipo, um farelinho, um pozinho delicado. E você também pode ter ela com um aspecto mais grossinho. Entendi. E na psoríase, de maneira geral, são as escamas sempre grossinhas. Elas nunca são fininhas, delicadas. Elas já são escamas mais grossas. Elas são mais grudadas no couro cabeludo. E, doutora, a gente falou, né? Você falou agora há pouco, assim, da questão da alimentação, né? Eu esqueci de perguntar da água, da hidratação, se isso também é importante, seguindo o mesmo critério ali do corpo reservar o que é importante para os órgãos e deixar a sobra para o cabelo. Beber bastante água também é importante para ter o cabelo saudável? Sim, sem dúvida, né? O nosso corpo, ele é 60% água. Então, tudo que acontece no nosso corpo envolve a água, né? Se você estiver mais desintratado, não estiver com a ingestão ideal, o corpo vai sofrer, inclusive os cabelos. E o estresse, hein, doutora? Também pode interferir nessas quedas de cabelo? Então, o estresse, ele vai entrar ali no fio vitelógeno. Você estressado, você está numa situação em que o seu organismo vai interpretar como você em apuros, né? Então, você pode, sim, interromper ali o ciclo de crescimento dos cabelos e ter queda capilar. Entendi. Se você já tem uma caulice mesmo, que também é uma doença genética, mas é uma doença que ela pode ter um agravamento associado ao estresse. Os hormônios que a gente libera quando a gente está estressado, eles podem piorar a perda dos cabelos. Entendi. E os cabelos brancos? Doutora Luciana, nossa produtora pergunta aqui, pode arrancar o cabelo branco? Não deve, né? Não deve porque é inevitável, né? Né? É, é. Poder pode arrancar, mas aí tem que escolher entre ficar de cabelo branco e ficar com menos cabelo, né? Porque se você arranca, eu já ouvi dizer que se arranca um fio de cabelo branco, nascem dois naquele lugar, é verdade? Não parece, né? Não, não. Não, não é não verdade. É porque a pessoa já está num processo mesmo, né? E aí dá essa impressão, né? É inevitável. Mas o, perdão, a impressão é que o cabelo branco tem uma estrutura diferente do resto do cabelo, né? Pelo menos os meus vão crescendo espetados e meio, parece mais grossos. Isso mesmo. Ele tem uma estrutura diferente, sim. Isso pode, sim, acontecer. Uhum, faz parte. Cresce pra cima, né? Que depois dobrar. Isso, é verdade. E esses dias descobri que os cabelos brancos são transparentes. Eu estava vendo esses dias um vídeo de ciências, enfim. curiosidade boba aqui, né? Mas que quando você coloca no microscópio, eles são transparentes os cabelos brancos. É a falta do pigmento, né? Isso. Tem o pigmento ali, a melanina, e depois de uma certa idade, esse sistema ali passa a formar menos melanina. Uhum. Então, eles vão ficando mais claros. É verdade. Doutora, tem um ouvinte aqui perguntando ainda sobre a caspa, né? Ele falou, Ju, eu tenho caspa, não tem jeito de acabar. Já usei vários tipos de shampoo. Será que é preciso procurar um especialista? Fica parecendo uma neve, como você falou. Será que tem a ver com o nível de estresse? O estresse também interfere nesse processo de caspa, doutora? Sim, também. Vale a mesma regra que para a calvície, né? Nos momentos de estresse, os hormônios que a gente apresenta, que a gente aumenta no sangue, eles também induzem a caspa. Uhum. Entendi. E você falou agora há pouco, doutora, que dependendo da fase da nossa vida, o cabelo vai mudando e eu acho que eu entendi alguma coisa também a ver com o crescimento do cabelo, se isso também muda. Essa é a minha pergunta. Quando eu era bem novinha, eu tinha o cabelo assim, abaixo da cintura. E hoje, com meus 40 anos, ele não desce mais, não chega, assim, na metade das costas, mas nem com reza praba. É isso mesmo? Sim. Os cabelos, eles ficam uma média, assim, de seis anos no nosso couro cabeludo. Então, o fio, ele deveria ficar ali por um período de seis anos. Mas com a idade, a gente tem uma tendência de que ele fique menos tempo ali. Então, você troca mais os cabelos e por isso, você não consegue deixá-los tão compridos. Entendi. quanto mais jovem, mais rápido é o ciclo de crescimento. Tem gente que fala, tem que cortar as pontas pra crescer. Faz sentido? Não, não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Ai, doutora, nossa, olha, que bate-papo gostoso. Ainda daria pra gente ficar muito tempo, mas assim, eu quero ressaltar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tá com uma página especial, né, pra falar sobre os cabelos, né, doutora? Eu tô com a página aqui, sbd.org.br barra cabelo, né, tirando muitas dúvidas, mas acho que você já ajudou bastante, viu, doutora Luciana, gente, eu acho que qualquer, qualquer dúvida, assim, relacionada, parecendo ser, né, algo mais persistente, algum problema persistente, aí, é buscar mesmo uma consulta com o dermatologista, né? Exatamente. Eu vou aproveitar pra fazer o comercial, que ali nessa página da sociedade, né, que é sbd, de sociedade brasileira de dermatologia, ponto org, ponto br, você entrando na página, vai ter um ícone ali, que é o sol paciente. ali dentro vai ter um palavra de dermato, é um podcast, né, que a gente fala, é um áudio, e ali nós vamos alimentando isso com vários assuntos numa linguagem para leigos, né, então é uma linguagem para o paciente, é bem interessante, aí tem essa da queda de cabelo, mas tem inúmeros outros assuntos ali, então acho que bem educativo vale a pena entrar. Tá bom, olha, doutora Luciana, foi um prazer enorme bater esse papo com você, muito obrigada pelas informações, viu? Obrigada a você, é uma excelente tarde. Pra você também, até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho